Houston é conhecida por seu crescimento econômico impressionante, mas será que isso faz dela o melhor lugar pra se morar aqui no Texas? Alguns dizem que Houston oferece mais oportunidades, mas será que isso é o suficiente pra viver lá? A verdade é que escolher a cidade certa depende de vários e muitos fatores, então no vídeo de hoje a gente vai comparar Houston com Austin pra descobrir onde pode ser o melhor lugar pra você viver. Se você ainda não nos conhece, eu sou a Julia. E eu sou o Lucas. E somos brasileiros imigrantes aqui no Texas. Compartilhamos muito conteúdo sobre os Estados Unidos e sobre o Texas nesse canal. Neste vídeo a gente vai explorar o que torna Austin e Houston únicas comparando custo de vida, mercado de trabalho, segurança, educação pra te ajudar a encontrar a cidade perfeita aqui no Texas. Além de trazer dados comparando as duas cidades, também vamos compartilhar dicas pra te ajudar a tomar a melhor decisão. Então fica até o final do vídeo pra descobrir qual cidade se encaixa perfeitamente no seu estilo de vida. Te convidamos a se inscrever no canal e avaliar o vídeo se ele for útil pra você. Exatamente isso, então roda a vinheta e bora pro vídeo. Depois que a gente fez o vídeo comparando Dallas e Austin, vocês pediram muito mais muito pra gente poder comparar Austin e Houston. Cara, literalmente, todo comentário que eu lia daquele vídeo lá, tinha uma visão falando assim, compara Austin com Houston, compara com Houston. É, em todo lugar, tá bom, mandando, faz com Houston também. Exatamente. Pessoal, essas duas cidades, elas são bem diferentes, né? Cada uma tem as suas únicas particularidades. E a gente acabou indo visitar Houston no final de semana passado, e aí nesse vídeo a gente vai conseguir também compartilhar com vocês algumas impressões que a gente acabou tendo lá da cidade. Exatamente, porque como a gente falou pra vocês, a gente não tinha trazido de Houston antes, porque a gente ainda não tinha experienciado a cidade de Houston, como a gente se experienciou no final de semana. Exato, a gente foi lá bem com um olhar bem crítico, assim, né? Pra poder trazer o máximo de detalhes aí pra vocês. Crítico até demais, é até chato às vezes que a gente só vai pagar... Não chato, né? É legal. Mas acho que às vezes a gente acaba não aproveitando tanto porque a gente quer pensar em trazer informação. Sim, exatamente. Mas enfim, vamos voltar pro vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos comparando outras cidades texanas, deixem aqui nos comentários que a gente vai adorar saber. Exatamente, então vamos começar comparando o tamanho e a população dessas duas grandes cidades. Houston é a quarta maior cidade dos Estados Unidos, com uma população de cerca de 2,3 milhões de habitantes na cidade. E mais de 7 milhões de pessoas habitando a área metropolitana. Exato, como em São Paulo a gente tem... São Paulo, aí tem Guarulhos, São Caetano, Santo André, ali a área metropolitana. Já Austin tem aproximadamente 1 milhão de habitantes na cidade e cerca de 2,3 milhões na área metropolitana. Que aí entra Cedar Park, Round Rock... Houston é bem maior, né? Bem maior. Houston é bem maior. E o Houston tem uma vibe urbana dinâmica com uma grande diversidade de atividades, assim... O centro de Houston é muito maior que o centro de Austin. É, sim, bem maior. Bem maior. Então tem muito mais prédios, assim... Muito mais parques diferentes, assim... Mas assim, é bem peculiar, assim... Tem menos verde, mas a gente vai falar disso no vídeo. Austin, por outro lado, pessoal... Ela é conhecida pelo seu ambiente acolhedor e vibrante cena musical, oferecendo uma sensação de comunidade em meio do seu rápido crescimento. É isso aí, galera. E assim, a Austin tem uma vibe... Parece uma cidade de interior, assim, mas é uma cidade grande. Uma vibe de praia, né? Como um inscrito descreveu. Exatamente. Teve um inscrito que falou que tinha uma vibe de praia. Eu concordo muito com isso. Eu concordo muito também. Tem bastante parque de food truck, assim... No centro, especialmente, você vê bastante gente andando na rua em horários específicos, assim... Porque tem horário que você não vai ver ninguém, mesmo... Mas... Mas é bem diferente, assim... O centro de Austin pro centro de Houston. Na realidade, os prédios parecem os mesmos, as ruas são as mesmas... Só que tem menos verde ao cheiro do centro de Houston. É outra vibe também. Outra vibe. É outra vibe. E quando se trata do custo de vida, pessoal... Houston tende a ser mais acessível, exatamente... Em comparação com Austin. Principalmente se você focar na comparação do centro das duas cidades, pessoal. Exatamente. Houston é muito maior, né? É, porque Houston é muito maior mesmo. Muito maior, então tem muito mais prédio pra alugar na região mais central. Sim, tem muito mais opção. Muito mais opção. Porque como ela é maior, tem mais opção de moradia. Disso a gente conseguiu prestar bastante atenção, né? Porque tem vários... Houston é separada por vários distritos, assim, também. Tem o distrito do museu, lá, que tinha só... É verdade. Tem o distrito das conferências que a gente ficou, que não tinha muita residência, né? Era mais hotel. E se você não sabe que vídeo que a gente tá falando, é esse aqui, ó. Tá aparecendo aqui pra você, mas termina de assistir esse vídeo aqui. É, ela é separada por vários distritos, assim... Austin não é tão assim, é meio que... O centro ali é o centro ali, né? Ao olhar, pessoal, pros preços médios de uma casa single family house, com 3 quartos e 2 banheiros em Houston, chega a ser cerca de 30% mais barato do que você pode acabar encontrando aqui em Austin. Pra vocês terem uma ideia melhor, o preço médio de uma casa em Houston é de cerca de 340 mil, enquanto em Austin é de aproximadamente 483 mil dólares. É, pois é. Mais caro aqui em Austin. Bem mais caro em Austin. E aí é diferente, né? Porque você pensa assim, o que é mais caro, um apartamento em Campinas ou em São Paulo. É, tipo isso. Tá ligado? Tipo, mas Rio só é maior. Mas aí tem coisas que, tipo, assim, fazem sentido Austin também de ser mais caro, porque também teve esse boom, né? É, tem o boom da tecnologia, tem vários eventos de músicas que vêm pra cá, vários eventos importantes de inovação. E eu acredito também que por ter muito lazer gratuito, assim, de áreas verdes, você também contribui com, né, ser mais caro de morar, com toda a qualidade de vida e toda isso. Cara, se você mora ali do lado do Zilker Park no lago, deve ser maravilhoso. Deve ser muito legal. E assim, pessoal, os aluguéis em Houston também são mais baixos comparando com Austin. Pra ser mais precisa, cerca de 30% mais barato. Tem uma média aí de 1.400 dólares por mês comparado com 2.000 dólares de Austin. E, obviamente, além de encontrar moradia mais barata em Houston, você vai encontrar alimentos e serviços de saúde bem mais em conta se comparar com Austin, pessoal. Por outro lado, a proximidade de Austin, com The Hill Country, oferece experiências únicas ao ar livre. Como foi o que a gente falou, né? Você vai ter acesso a trilhas, a lagos, a parques, que, assim, muitas pessoas consideram isso de alto valor, né? Com custo mais elevado, assim, de se viver na cidade. É, a qualidade de vida dita muita coisa, né? Dita muita coisa. E ser visto nos Estados Unidos, no geral, vai ser mais caro mesmo, pessoal. Exato. Por isso que a galera faz muito, assim, do It Yourself as coisas. Mas, enfim, essas atividades ao ar livre, junto com a vibrante cena cultural e musical de Austin, porque tem, assim, muitos shows de várias bandas aqui, tipo Blink, voltou e eles fizeram um show aqui em Austin. Beleza, tem show em Houston também e tem shows grandes lá, mas aqui tem o SXSW e eu acho que o lance do SXSW ser aqui em Austin traz um impacto realmente mais global, assim, pra cidade, porque é um evento, cara, onde eles anunciam várias coisas de tecnologia. Várias inovações. Teve o sabre de luz do Star Wars, eles anunciaram o sabre de luz que eles estão usando nos brinquedos da Disney. Sim. Dois Star Wars que a gente foi, eles anunciaram lá. Tudo que essa parte artística, seja na parte de cinema, na parte de música, até na parte também de inovação tecnológica, tudo acontece no South West, por isso que essa parte também da cultura pop, tudo. Então, assim, é algo que atalha muitos olhares pra Austin e com certeza justifica, né, esse estilo de, tipo, esse valor por esse estilo de vida que aqui oferece. Exatamente. Falando em economia, ter uma conta internacional pode ser uma grande vantagem pra aproveitar o melhor dos dois mundos, especialmente ao comprar dólar, pessoal. Com a Nomad, você pode abrir a sua conta sem taxas com o seu documento brasileiro e comprar o dólar com a melhor cotação do mercado, com IOF de apenas 1.1%. Usando o nosso cupom CASAUSTIN, você pode ganhar até 20 dólares de cashback na sua primeira operação de câmbio e essa é uma maneira inteligente de economizar enquanto ajusta seu orçamento para o custo de vida em Houston ou em Austin, né? Exatamente. Exatamente. Então bora pro vídeo que agora acabou já lá. E falando em economizar tempo e dinheiro, outro ponto crucial é como você vai se locomover pela cidade. Na questão de transporte e locomoção das cidades, ambas oferecem formas de transporte público, porém, como a gente sempre fala em todos os vídeos, evangelizando. Você não é chato pra casa. Todo mundo, né? Falando assim. O carro é o meio de transporte mais prático dentro delas, principalmente pra quem precisa se deslocar diariamente, né, pessoal? Exato. Porque assim, pessoal, o custo, assim, se você... A gente já recebeu perguntas do pessoal falando assim, ai, como que é com o Uber, por exemplo, pra ficar se deslocando? Gente, o Uber aqui é caro. A gente não vem aqui pensando que é de boa, assim, porque não é. Inclusive, em Houston, a gente pode trazer essa experiência, né, que a gente viveu no outro vídeo, que vocês podem ver lá também. É, vocês vão ver no outro vídeo a gente vacilando lá com o Uber em Houston. Mas, enfim, é caro, não tem jeito, cara. E Austin também não é a melhor... Não, também não dá. Não é a melhor exemplo de transporte público. Vamos combinar. Isso aqui é uma porcaria! Precisa de carro, gente. Houston possui um sistema de transporte público abrangente com ônibus e metrorail. Inclusive, a gente vê, né, o bondinho passando ali. Ah, é, bota o bondinho passando aí na tela. O que é isso, amor? É o bonde, é o bonde, é o bonde. É o bonde. Tá, é... Mais devido... Isso me irrita! Amor, não dá assim. Eu não consigo me focar. Ih, caralho. Não consigo ter foco. Não! Não! Mas, pessoal, devido ao tamanho e à extensão da cidade de Houston, o tráfego pode ser um grande desafio. Especialmente durante os horários de pico. Austin, embora menor, também enfrenta desafios de tráfego, pessoal. Devido ao seu rápido crescimento. A cidade oferece o sistema de transporte público com ônibus e o metrorail, mas quase todo mundo prefere andar de carro pra se locomover, porque, assim, o metrô de Austin ainda tá muito limitado. Ele ainda precisa chegar muito lá pra ele ser uma alternativa viável pras pessoas realmente transitarem entre a cidade, porque do jeito que ele é, ele só conecta o norte ao sul e é de um lado só. Então, se você morar mais afastado daquele lugar onde você não tem acesso, é preciso de um carro ou de um ônibus pra chegar até aquele lugar. E, cara, a gente vê pessoas no ponto de ônibus na frente da nossa casa aqui esperando, e a galera esperando bastante tempo, assim, tá ligado? Bastante tempo, cara. Acessar outras partes do Texas a partir de Austin ou Houston pode ser complicado devido ao tráfego intenso nas horas de pico, pessoal. Mas se você não tiver um carro, a gente tem uma dica, vai, precisa pagar mais barato. Mas, pessoal, se você não tiver um carro, a gente tem uma dica aí, a gente não tá sendo patrocinado pra isso, porque a gente realmente tá dando a dica de graça. De graça, pros caras, mas pra vocês também. Existe uma opção bem econômica de viagem de ônibus, que é o Flixbus, que ele conecta Austin e Houston em pouco mais de três horas com preços bem acessíveis. O Flixbus, inclusive, eu, quando fiz a minha Eurotour, foi o ônibus que eu peguei pra ir até Amsterdã. Foi o Flixbus. Ah, foi? Foi. Isso é um aplicativo bem massa e é bem barato mesmo. Mas na Europa era. Aqui, deve ser o mesmo preço. É, barato. A gente tem que praticar o mesmo preço. Falando agora sobre o mercado de trabalho, Houston e Austin têm economias bem diferentes. Em Austin, a tecnologia está alta, com mais oportunidade de emprego, menor taxa de desemprego e salários mais altos. Já Houston é conhecida pela sua forte indústria do petróleo, pessoal. As duas cidades têm ótimas oportunidades de emprego e investimento. No final, a escolha de onde morar e trabalhar vai depender muito do que você está procurando na sua carreira ou no seu negócio. Como a gente falou, pessoal, a indústria de petróleo e gás é a alma de Houston, que é chamada da capital mundial da energia. Esse setor, pessoal, representa de 5% a 10% da economia da cidade e oferece milhares de empregos para profissionais qualificados do mundo inteiro. Empresas gigantes como a Baker Hills, Shell, BP, BHP, Billington, Citigol, tem sede aqui em Houston. Aqui em Houston, não. Lá em Houston. Fazendo a cidade um centro mundial de expertise em petróleo e gás. Portanto, abastecer o carro no Texas é muito barato. Exato. É bem barato mesmo. A gente já mostrou isso nos vídeos passados, que a gente abasteceu a nossa BMW com 44 dólares. É, exato. Agora aumentou um pouquinho. É, agora deu uma aumentada, né? É, deu. Mas, enfim, fica oscilando aí. E depende do posto também, depende do posto. Ó, às vezes dentro do Walmart tem muitos preços bons, viu, pessoal? Já aqui em Houston, pessoal, quem acompanha o canal já tá careca de saber que ela tá se tornando o novo Vale do Silício. Com muitas grandes empresas de tecnologia, como Dell, Amazon, Google, Apple, Facebook e Tesla. Isso faz de Austin um imã pra quem procura trabalho em tecnologia. Não só essas grandes empresas, mas muitas startups, muitas empresas de consultoria em tecnologia também tem sede aqui em Austin. Eu fui dar uma olhada em sites que patrocinam fazer sponsorship de visto, de trabalhos em tecnologia, eu achei vários aqui em Austin. Inclusive, esse é um tipo de conteúdo que a gente manda pros nossos membros no grupo do WhatsApp, entendeu? Exatamente. No grupo do WhatsApp dos membros, a gente compartilha várias notícias sobre o Texas e sobre os Estados Unidos. Além de vocês poderem tirar dúvidas com a gente e também interagir com os outros membros aqui do canal. E também vocês vão ter acesso, primeiro, antes de todo mundo, ao nosso curso e a nossa mentoria especializada, pessoal. Que vai ser lançada em breve e você vai ter prioridade de pegar a vaga se você for membro do canal já. Então, a gente tá com um grupo legal lá, a gente já tá trocando ideia, compartilhando experiência. E é isso, bora voltar pro vídeo, estilo de vida. Uma das coisas que mais influenciam na sua adaptação é escolher o lugar que tenha o seu estilo de vida e a atmosfera cultural que você mais gosta e mais se identifica. Houston é culturalmente diversificada com museus renomados como MFAH e uma cena artística vibrante. A cidade tem times esportivos profissionais como Texans, os Astros, que é o de Baseball e Rockets. Eventos anuais como Bayle City Art Festival são destaques na cidade. E assim, pessoal, é muito museu mesmo e eu vou te falar um negócio pra vocês. A gente falou no vídeo de Houston, tem que perder não, né? Investir um tempo pra ficar lá. Sim, pessoal, são mais de 20 museus aí. É, são mais de 20 museus, cara. É muita coisa, assim, ó, assim, infelizmente não tem tantos museus assim. Tem o Museu do Sorvete. A gente não foi ainda. A gente tem que ir no Museu do Sorvete. Ai, não dá pra ir no Museu do Sorvete. Eles não dá pra gente ficar experimentando. Não, ficar vendo o sorvete lá, a história do sorvete, pô. História do sorvetão. Mas tem muito museu lá. Inclusive um dos museus, museus, museus... Museus. Museus, 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 museus... Museus, museus... Um dos... The Museum, que eu quero ir lá, é o do Holocausto. Brincadeiras à parte agora, porque realmente parece que tem muita história lá. E eu gosto muito dessa história da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, como as coisas aconteceram, entendeu? Aí eu fui até num campo de concentração quando eu morei na Europa. E eu fiquei muito emocionado, assim, né? Quando eu fui lá no campo de concentração aí. E é bem fascinante a história, embora muito trágica, mas é muito fascinante, né? Enfim, saindo dessa atmosfera triste, é muito legal e tem muito museu lá em Houston, cara. Vale muito a pena. Já Austin, pessoal, é famosa pelo quê? Pelo quê? Pelo quê? Pela sua queridíssima cena musical ao vivo. Aqui, pessoal, tem lugares icônicos, como The Continental Club, e festivais como Austin City Limits. Se você quiser comprar em Gras Polo e em City Limits, compra antes que senão ficar caro. Compra um ano antes. Um ano antes. Além disso, pessoal, a cidade oferece muitas atividades ao ar livre, como trilhas, igual a gente já falou anteriormente, esportes aquáticos nos lagos, que dão uma vibe de praia sem ter litoral. Exatamente, pessoal. E, assim, estilo de vida é tudo, inclusive pra decidir aonde você vai morar aqui no Texas, o seu bairro, e não tem certo e errado, o estilo de vida é muito particular de cada um de nós. Sim. Não é? Então, assim, se você preferir mais paz e tranquilidade, vai pro subúrbio, se você preferir mais... Agito. Não mais agito, né? Porque não tem... A gente fez um vídeo lá, a gente fez um vídeo do subúrbio lá, e aí a galera falando assim, nossa, a gente pode, inclusive, fazer um vídeo respondendo as perguntas daquele vídeo, que tem muito comentário engraçado lá. Mas... Eles falaram assim, ah, galera, vocês gostam de agito, por isso... Cara, não é agito, sabe? Aqui nos Estados Unidos, às 10 horas da noite, não tem mais ninguém na rua, cara. Ninguém, os comércios já tá tudo fechando as portas. Tudo fechado, tudo fechado, e assim, é... Mesmo morando no centro da cidade, aqui de Austin, cara, dá 10 horas da noite, você não vê barulho, é só grilo. Não é que a gente mora no centro, centro, centro. A gente mora, tipo, 5 milhas do centro, mas a gente, às vezes, tem patinete e tal, é próximo. Mas é isso que eu gosto, por ser próximo, porque eu não gostava de dirigir tanto de onde eu morava. Mas eu descontextuei do vídeo, vamos voltar pra comparação de... Ah, isso aí foi um comentário pertinente. É. Foi um comentário pertinente, vai. Quando agora falamos de segurança, Houston e Austin têm diferenças notáveis, pessoal. Notáveis mesmo, inclusive a gente notou. A gente notou e falou naquele vídeo lá também. Naquele vídeo lá. Houston tem uma taxa de criminalidade mais alta em comparação com Austin. Pessoal, a gente pegou os crime rates baseado no dataset do FBI, que tem um intervalo de 1 a 100. 1 menos perigoso e 100 muito perigoso. Houston tem uma taxa de crimes violentos de 50.4, enquanto Austin tem uma taxa de 24.9, usando essa escala que eu falei. Em termos de crime contra propriedade, Houston está em 63.2 e Austin em 55. Austin, pessoal, é duas vezes mais seguro andar sozinho na rua à noite e 45% mais seguro andar sozinho durante o dia, comparado com Houston. De acordo com dados recentes, Austin foi considerada a cidade grande mais segura do Texas em 2022, com níveis mais baixos de crimes violentos e contra propriedade, em comparação com Houston, San Antonio e Dallas. E assim, a gente foi pra Houston e uma das coisas que a gente percebeu quando a gente chegou lá, foi que nos estacionamentos tinha vidro de carro quebrado no chão. Isso daí chamou bastante nossa atenção, porque aqui em Austin a gente nunca tinha visto isso. E também, outra coisa que a gente também percebeu, porque quando a gente estava indo gravar fora lá do downtown, a gente já estava lá por Chinatown, a gente reparou que as casas de lá, todas com grades, todas fechadíssimas. Todas fechadas em grades. Nas portas e nas janelas. Então deve realmente ter invasão de propriedade ali. E eu já tinha ouvido falar que tem bastante roubo de carro em Houston mesmo, que eles quebram os vidros, pegam o notebook, pegam a coisa que tem amostra ali no carro. É, galera, não é só no Brasil. Vagabundo existe em qualquer lugar, mas aqui a gente pode ter arma. Pessoal, agora vamos falar então sobre a educação, que é um ponto crucial na decisão de onde você escolher onde morar, né? É isso aí. É importante. Principalmente se você tem filho, né? E se eles estudam. Então vamos lá dar uma olhada nas opções educacionais em Houston e em Austin. Houston tem várias boas faculdades. A Universidade de Houston é uma das maiores, com quase 50 mil alunos, e mais de 300 cursos. É conhecida pela diversidade étnica de muitos laboratórios de pesquisa, proporcionando uma educação prática e rica em oportunidades, pessoal. Já a Austin também é um centro educacional importante, porque a principal instituição aqui é a Universidade do Texas, em Austin. Exatamente. E o Tia? Uma das melhores universidades públicas dos Estados Unidos. Ela é muito famosa pela sua excelência acadêmica e por suas pesquisas de ponta, oferecendo uma educação de altíssima qualidade. As duas cidades têm ótimas oportunidades educacionais. A Universidade de Houston se destaca pela diversidade e foco em pesquisa, enquanto a Universidade do Texas, que fica em Austin, que é a UT, é conhecida pela excelência acadêmica e sua reputação de elite, pessoal. Pra você ter uma ideia, a UT é uma das melhores universidades dos Estados Unidos. É. Eles oferecem Master Graduation, eles oferecem graduação normal. Inclusive, eu tô pensando em fazer a minha MBA na Maccon Business School da UT. Vai ficar com o currículo, ó. Se eu fizer, eu vou trazer tudo aqui pro canal. Então, se você gostar desse tipo de conteúdo, pode ser que talvez no futuro eu traga isso, né? Porque eu vou fazer parte da minha vida. Já que o ensino médio, o ensino fundamental aqui de Austin, ele costuma ser visto como tendo um sistema educacional mais coeso e de alta qualidade. Já em Houston, oferecem uma ampla gama de opções pra atender a sua população, que é bem diversificada. É, exato. Tem muitas pessoas de outros lugares, que não é só dos Estados Unidos lá, né? Exato. Então, tem bem mais lá do que aqui, porque lá tem bem mais gente, né? Então, é muito mais cosmopolita do que Austin. Embora Austin tenha uma população hispânica, tem uma comunidade de brasileiros e tal. É, mas como lá tem muito mais habitantes que a Austin, ela tem como... Exato, exato. Tem comparação. A escolha entre Austin e Houston depende muito em última análise das suas preferências pessoais, estilo de vida e objetivos profissionais, né? Houston é uma cidade maior com um mercado de trabalho diversificado, especialmente forte na indústria do petróleo e do gás. E é conhecida pela sua diversidade étnica e numerosas oportunidades de pesquisa. Austin, por outro lado, é menor, mas muito animada. Oferece muitas atividades ao ar livre, uma cena musical vibrante e um mercado de trabalho voltado para a área de tecnologia. Não é à toa que Austin é conhecida como a capital musical... Capital mundial da música ao vivo. Capital musical da música ao vivo. Pra todo mundo. Bom, pessoal, a gente espera que esse vídeo tenha te apresentado os prós e os contras de cada cidade para você poder tomar a sua decisão um pouco mais fácil, né? Não é fácil, porque ambas cidades têm muito para oferecer, né? Mas diz aí para a gente, o que vocês preferem? Austin ou Houston? Austin com uma atmosfera um pouco mais intimista, assim, um pouco mais atmosfera de interior com cidade grande, ou Houston com atmosfera com prédio, com a clínica do doutor Nau, para emagrecer os caras lá? Isso não faz sentido algum. Na realidade, você tem comido demais. É simples assim. Conta aí para a gente o que vocês preferem. Muito obrigado por ficar até aqui no final do vídeo com a gente. Avaliem o vídeo se ele for útil para você. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. E também de Austin. Austin Texas. Uh!